Bom dia pessoal, meu nome é Sandrigo, gerente regional da Trail Nutrition Rondônia Acre e eu tô aqui com o Eduardo, gerente da Fazenda Aurora e da São José em Ariquemes Rondônia. Dudu, fala pra gente, essa boiada tá quantos dias comendo aqui? Essa boiada tá com 67 dias hoje comendo, 3 quilos de ração. Então, a boiada tá fazendo 3 anos de vida, de idade, 3 anos, tá fechando agora em junho e julho e ela vai ser embarcada terça-feira pra morrer na quarta. GTA, nota fiscal, modelo B, tá tudo certo, só os caminhões chegarem e mandarem pra dentro. Sucesso total, né Dudu? Ah, mexeu com a Bela, mas mexeu com quem sabe das coisas. Vem pra trás, é isso aí turma. Valeu, tchau, obrigado, aperta no vermelho. Tchau, tchau.